Olá amigos, Thunderville lhe dá uma visão estapafúrdia dos fatos, é isso aí, eu estou aqui hoje para conversar com um grande amigo, Kleber Geraldo, Kleber Geraldo estará conosco daqui a pouco aqui na Livraria Pop, vocês não perdem para ele esperar? Eu sou o Luiz Fernandes, estou aqui com o Kleber Geraldo, é isso? É, Lely Simões Pô, nomes compostos Ah, minha mãe católica que coisa, mão na mão, grandão, nome de santo, né meu? São Geraldo, São Camilo Lely Você é de que ano, Kleber? 69 O Geraldo é, né? É o santo aí, São Geraldo, agora o Kleber, eu acho que ela foi bem no nome, com o K aí, então eu falei nome, né, veio o disco do Tim Maia, o Tim Maia Racional E aí veio o Racionais, é uma inspiração direta, eu tenho trabalho com o Racionais da Super, você tá, já tá lá, né, velho? Você tem um trabalho independente também? É, eu toco como DJ também, né? Então eu tenho uma, eu tenho uma, uma, uma residência fixa lá no DJ Clube, na peça que chama Sintonia, que é toda quinta-feira, toca eu, meu irmão Didier Jamu e o DJ Marco também, a gente já tem esse projeto já há quatro anos, e fora isso também eu toco, eu toco aí nas outras casas aí de São Paulo e as outras casas do Brasil também, graças a Deus eu sempre tenho convite. E o Mixtape? Então a Mixtape, Cotação 33, vai sair agora aí no final de março, já tá na fábrica, e CD e DVD, aguardem. Você viu umas imagens muito legais no YouTube, cara, bem bacana aquilo, a quem que fez? Então o que fez foi o pessoal da 13, né, meu, da 13 Produções, pessoal que dá um trampo ali na, na barra funda ali, e a gente gravou ao vivo lá no estúdio, estúdio Mundo Novo, é, Mundo Novo, que nem é mais estúdio, acabou, e quem captou o som foi o Bulga, o grande Bulga, sonoplasta monstro da, da Nação Zubi, e eu fiz só com vinil também, foi uma, foi um trampo de meia hora, só com virada de, com viradas de rap brasileiro, vocal e instrumental, sem edição, não teve edição nenhuma de corte, de passagem, nada feito ali na hora mesmo, levou umas 20 tomadas, mas, mas saiu, e tá comentado, tem milhares de visitas no YouTube, eu tô feliz, final de março aí. Um cara do rock, né, você tá ligado, mas assim, eu sempre fui meio curioso, assim, né, sempre fui atrás das coisas, né, lembro que no meio dos anos 80, assim, eu passava na São Bento, aliás, na hora que São Bento, e já tava o pessoal reunido lá, você fazia perto dessa turma aí? É, eu, eu ia na São Bento, na São, na São Bento, anos 80, né, ali, 86, 87, ali, eu ia lá, eu ia lá, e os grandes nomes, é, muita gente boa passou por lá, gente que já morreu também, gente que até parou, e muita gente passou por lá, eu conheci o Brawl lá, né, meu, e o Taíde passou por lá também, o final do J.R. Brawl, o MC Jack, os caras que começaram a história aí, os caras do break também, né, meu. Eu lembro desse lance também, na frente de um McDonald's, rolava um lance de break, eu lembro que eu ficava chapado ali naquilo ali, eu falei assim, mas eu nunca vou conseguir fazer um negócio desse. É, ali foi, ali foi o começo do, começo do hip-hop no Brasil, assim, de São Paulo, no Brasil. É, e teu filho já tá nessa? Então, meu filho é DJ, tá com 20 anos, ele já é DJ já há uns 4, 5 anos já, assim, como profissional mesmo, é DJ do Marcelo D2, e ele tá indo muito bem na caminhada, todo mundo fala bem dele, ele tem muito talento. Vai e gosta? Ah, adoro, né, pra mim, é, continuação, né, e ele tá mó bem na cena, é, que ele continue assim na caminhada, né. O último show que eu vi de vocês, eu acho que foi em 1994 ou 5, eu acho que era um show comemorativo de 10 anos do Dr. MC, você lembra disso? Vocês fecharam a parada tocando com uma banda, eu lembro que o esquilo tava tocando percussão. Você lembra disso? Eu lembro, foi uma época que a gente fez, a gente tava fazendo um show com banda mesmo, né. Animal aquilo, você não tem vontade de fazer isso de novo? Ah, eu fico que nem lá o Maestro, pra mim ficar igual o Maestro que nem antes, não. Mas é bom que é diferente, né, os caras tinham um som sol também, né, meu. Eu acho que foi o primeiro grupo de rap nacional com banda que eu vi na minha vida, cara. Foi legal aquela fase, né, a gente fez alguns shows assim com banda, foi bom. Alguns foram, alguns não deram certo, mas a maioria foram, foi bom. Tu tá lançado um desafio de a gente montar uma banda um dia e fazer um som. É, se gostar mesmo. Você ouve rock? Ouço. O que você ouve de rock? Pink Floyd. Ah diseases. Quem tem medo? Vamos, appreciative. Muito obrigado,iddivíe. O que você fez? Então tá funcionando um dia. A CIDADE NO BRASIL O que mais? O que mais? É, mas é meio pôr, vamos lá. Pô, preciso lembrar. Darius Trey é considerado rock? É, só é, só é. Eu gosto também. Aquele maluco que vai vir aí o Bob Dylan também. Tem umas músicas dele loucas também. E aí, Mr. Tamborine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. E aí, Mr. Tamborine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. O dia é sensacional, já pensou em remixar? Não, eu pensei em sampliar já. Sampliar, fazer um rap nervoso. Um dia eu vou montar uma banda. É, eu não sei o que eu tocaria numa banda de rock. Eu acho que música não tem fronteira. E a música boa tá em qualquer estilo. Inclusive no rock também, né, meu? Tá até hoje aí com respeito, né? A gente vai montar uma dubla, Kelly Thunder. É isso aí. E aí, gente. Tchau, tchau.